E você que gosta de móveis rústicos, não pode deixar de conhecer essa excelente loja de fábrica, a Arte Velha. Na Arte Velha, você encontra móveis rústicos de qualidade e com os melhores preços de mercado. Por exemplo, essa linda mesa para churrasco. Você encontra também bancos, cadeiras, sofás, cristaleiras, armários de cozinha, móveis para o seu jardim e muito mais. Até mesmo móveis rústicos sob medida. É aqui na Arte Velha. Ligue ou acesse o nosso site. E são três endereços. Em Tremembé, Taubaté e aqui em São José dos Campos, na Avenida Bacabal número 78, no Jardim América. Então não perca mais tempo. Arte Velha, móveis rústicos é aqui.